Estamos no Aras Escola, mas esse não é um Aras comum não. Por aqui a gente não encontra sela e nem abridão, mais conhecido como freio para cavalos. A técnica é conhecida como horsemanship. É a relação entre o homem e o cavalo. Então você pode ver que a gente não usa corda ou nada para segurar o cavalo. É mais um escolho do cavalo. Porque quando a gente coloca o cavalo na liberdade, ele tem a liberdade de expressão e de se expressar melhor. E todo domador consegue fazer uma leitura melhor do cavalo e uma leitura certa do cavalo. Então no momento que a gente solta o cavalo, ele tem a escolha de ficar comigo ou em pastar, beber água ou ficar com o rebanho. Então para resumir o termo da liberdade, a escolha quando o cavalo escolhe o humano ao invés do ambiente dele. Demora muito até que um cavalo esteja manso, domado, em que uma criança possa montar tranquilamente? Olha, varia muito do domador de cavalo. No meu caso aqui, a gente pode preparar em seis meses um cavalo com criança. Fechado na montaria e na liberdade, né? A gente consegue preparar o cavalo para a criança. O contato entre humano e animal é bem próximo. Podemos dizer que existe uma cumplicidade e confiança para conseguir domar os cavalos. Horsemanship é uma filosofia para trabalhar com cavalos com base nos instintos naturais e métodos de comunicação, considerando que os animais não aprendem através do medo ou da força física, mas sim da liberdade e da liberação de pressão. O Douglas fica na arena com apenas rebengues, que são essas varas, uma espécie de extensor de braços. E com os movimentos corporais, ele consegue orientar os animais a fazer os movimentos, seja em círculo ou acompanhando o domador, sem atropelamento ou correria. Eu consigo ter uma leitura mais adequada do cavalo, uma leitura mais certa, consigo identificar o problema, né? E eu consigo trabalhar isso. Como que o cavalo obedece o seu comando? É a linguagem corporal, né? Meu sinal corporal. Vou dar um exemplo de quando o cavalo está trotando, o meu corpo está no mesmo movimento que o cavalo. No momento que eu paro esse movimento, o cavalo para, sai do trote, do galope para o trote ou para o passe. Ou seja, o cavalo está ali no meu corpo, tipo mimicando. Quando eu paro, eu paro. Quando eu elevo minha energia, quando eu já entro no movimento, no trote, ele já sai no trote junto comigo. O Aras fica numa chácara no município de Goianápolis, região metropolitana de Goiânia. E quem toca ele é o Douglas, que tem uma história de vida interessante. O Douglas, ele é órfão de pai e mãe. Foi criado em abrigos, em orfanatos. Me conta um pouquinho da sua história, como que você aprendeu a lidar com o horsemanship? Então, eu sempre gostei do cavalo, né? Sempre tive um amor, sim, pelo cavalo. Eu sou órfão de pai e mãe, como ele disse. Perdi meus pais quando eu tinha um ano de idade. Fui jogado no orfanato. Eu morei no orfanato por 12 anos, há 13 anos, assim, eu não me lembro. E dentro desse orfanato tem uma mulher, chamada Ingla Larson Smith, junto com o esposo dela. São missionários, né? Eles trouxeram o projeto, né? Que nós temos aqui, cavalo para os órfãos. E eu me identifiquei muito com o projeto e comecei a trabalhar com o cavalo. Ela viu em mim o que muitas pessoas não conseguiram ver, né? O dom que eu tinha, o talento que eu tinha com o cavalo. Então, desde então, né? Ela vem me ajudando, formando o meu caráter, vem ministrando na minha vida e vem me ensinando a domar os cavalos. O local tem um plantel de 10 cavalos. Das raças apalusa, árabe, crioulo, manga larga, quarto de milha e meio sangue lusitano. Todos são bem mansos e adestrados. Afinal, o Douglas tem 10 alunos que praticam o horsemanship. Tem gente que vem de Goiânia pra cá para aprender essa técnica. Além disso, o local promove um trabalho social. Aqui no Aras Escola, o Douglas recebe 25 crianças que vivem em abrigos aqui de Anápolis. É um trabalho social que é o cavalo para órfãos. Além disso, ele recebe animais para serem consertados. São aqueles cavalos que estão acostumados a pular. Aqui, eles são domados, sem nenhum tipo de estresse. Olhando assim, a gente não imagina que é possível amansar e domar um animal deste tamanho, dando apenas amor e carinho. E, claro, passando muita confiança e cumplicidade. O Larsen Júlio trabalhou durante quatro anos no regime de cavalaria de Brasília e deixou o serviço lá para conhecer o horsemanship. Foi paixão à primeira vista. Quando eu saí de lá, terminei meus quatro anos, eu conheci um amigo meu que serviu comigo também. Ele veio direto da Inglaterra. Órfão também, né? Como eu também. O pessoal daqui do cavalo para órfãos. E eu conheci esse lugar, né? E aí, permaneci até hoje, né? Hoje eu já sou treinador, já dou aula também com o pessoal, né? O que é que você vê de diferença entre o regime de cavalaria que você ficou durante quatro anos em Brasília? Lá na cavalaria, não tinha comunicação nenhuma, né? Não é... Aqui a gente se comunica, né? De uma forma efetiva com o cavalo. De certa forma, transmitindo amor, segurança, paz, né? Então, o cavalo aqui, ele sente isso. Ele sabe disso. Da tranquilidade que é. Por isso que nossos cavalos não dão nenhum tipo de problema. Tá vendo aí? As meninas vão conquistando a confiança dos animais andando lado a lado, sem demonstrar perigo ou medo. É assim, de forma simples, que se trabalha a comunicação entre humano e animal. Os animais que vivem aqui não sofrem estresse nenhum. Pelo contrário, tem a vida boa demais. O Laursen tá montado no Yankee, um animal da raça árabe de 17 anos, e faz tudo o que um cavalo jovem faz. E se tratado com carinho e respeito, essa amizade entre humano e animal vai longe. Entra com a perna. Boa! Boa, Laursen.